Essa imagem é do primeiro furto. Essa mulher entrou no mercado acompanhada de um idoso. Cada um foi para uma sessão do estabelecimento. Sem perceber que está sendo filmada, ela tenta disfarçar o crime. Anda de uma ponta a outra da sessão, mexe em alguns produtos e quando se sente segura, começa a encher a bolsa. Ela pegou cinco desodorantes, um alicate de unha e uma tinta para cabelo. Já esta é a imagem do segundo roubo, ocorrido três dias depois. O de camiseta colorida tem 28 anos e o de blusa preta tem apenas 17. Eles vão direto para a sessão de bebidas, onde o menor pega uma garrafa de uísque e esconde por baixo da blusa. Nos dois roubos, os criminosos ainda tiveram a cara de pau de passar aqui pelo caixa como se nada tivesse acontecido. Outro ponto curioso é que nas duas situações eles estavam acompanhados de uma outra pessoa, que chegou a fazer uma compra para tentar disfarçar os crimes. Em ambas as situações, funcionários do mercado perceberam os furtos e chegaram a questionar os criminosos no momento que passaram pelo caixa. Mas tanto a mulher quanto o menor se fizeram de desentendidos. O dono do estabelecimento registrou os dois furtos na polícia civil. A autora do primeiro roubo ainda não foi encontrada e nem identificada, mas a polícia civil faz buscas por ela. Já os autores do segundo furto foram achados pela polícia militar horas depois do crime. Foi feita a abordagem desses indivíduos, já na varanda de uma residência. No primeiro momento ele negou que seria ele, mas o soldado que estava na ocorrência apresentou as imagens para ele. E ele acabou confessando que tinha feito o furto dessa bebida alcoólica. Após esse fato, eles foram conduzidos para a delegacia de polícia civil, onde deve responder pelo crime de furto. Nenhum dos dois possuía antecedentes criminais. E agora ambos estão com a ficha suja por conta do furto de uma bebida que custa aproximadamente R$ 17,00. E aí É isso.